Ai, sua roupa ficou muito icônica, véi Baby Dolfani Vai ser engraçado Ai, minha namorada Nossa, já acabou com a minha... Eu já esqueci Oi, mamolado Oi, oi Como você tá linda, né? Obrigado, obrigado Vai, vai Você tem os olhos bonitos As bolotas do olho lindas Saber? Nossa, mas ninguém me elogiou dessa maneira assim, obrigada Você tem os olhos lindos, né? Eu sempre fiquei olhando assim pros seus olhos Aí eu sempre falei assim, nossa Que olho bonito Não sei nem como responder Aqui, ó Acho que é isso Como assim é isso? Ele deixou cair uma moeda no chão Eu deixei cair uma moeda? Deixa eu ver Nossa, é uma moedinha de ouro mesmo Ó, é uma de prata também É Cara, ainda bem que tu me avisou Pronto, peguei Pegou? É um beijinho de agradecimento, né? Sim, é um milho É, então Então é isso, minha namorada Não, deixei agradecer, né? Por ter me avisado Eu só espero que ela não queira levar ele lá pra dentro do motoclube pra poucar nada Porque eu vou bater nela Eu também, ó Você viu como ele tá todo tranquilo? Ele elogiou ela Não pode, não pode ficar com ele Virou desgosto Bem que a gente podia ir lá dentro do motoclube, né? Só nós dois Eu vou matar ela Eu vou matar ela Eu vou matar ela Eu vou matar ela Eu não sei Ele vai Não, é que tem um... Tá quebrado lá um cano lá no banheiro Puta que pariu Eu tenho que ir lá arrumar, então Sim, 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 sim Que porra Não tô com roupa pra isso Ninguém enganador Não tô com roupa pra isso De arrumar, não Ah, mas é só pra, tipo, não ficar quebrado aí, né? O cano Aham Como você quebrou esse cano? Que cano? Risada com ele Ah, se eu não sei rir mais, sinto-se Tu tá fumando muito Eu não sei rir mais, sinto-se Por que você tá tossindo tanto? Ai, não sei Me falta ar quando eu tô perto Deixa eu... Ó, respira direito, ó Obrigado O cano explodiu Ai, eu acho que eu tô melhor agora Com o que você me fala Ai, oi Nossa, você tá vendo? Eu tô chorando Não, mas chorando por quê? Não, deixa eu arrumar esse cano aqui Nossa, que perigo O cano... Eita Arrumar essa porra aqui Agora, hein Douglas? Mano, como é que tu foi... O quê? Arrumar essa porra aqui Vai danada Ai Bora arrumar esse cano, danada Tá demorando... Bora Ai, ai Bora arrumar esse cano Ai, calma Eu não consigo consertar Vai Bora Não, que demora pra arrumar esse cano Ai Ai, pera Ai, que difícil demais Você tá chorando? Não, não, não tô Por que você tá chorando? Eu só preciso respirar Não, eu preciso respirar Não, então calma Eu tô muito emocionado também Eu não sei o que existe na minha vida Como assim? Eu sempre quis que a senhora Batesse na minha bunda Meu Deus Eu sempre quis que a... Eu sempre quis que a senhora Me chamasse de safado Eu não sei Eu não sei nem o que falar Ai, eu também não Ai, eu acho que eu vou correr Ai, eu tô com vergonhinha Eu tô com vergonhinha, tô com vergonhinha Eu preciso respirar Eu tô com vergonhinha Eu tô com vergonhinha